Ele está aqui na cidade de Louveira, vou bater um papo com o secretário de cultura, Maurício Carrasco. Tudo bom, Maurício? Tudo ótimo. Ele tem um convite especial pra você. A Prefeitura Municipal de Louveira vem convidar a todos pra participarem da sexta festa das tradições nordestinas aqui da cidade. É a sexta edição, essa festa é um sucesso. Por que que surgiu a festa? Essa festa surgiu em 2013, quando assumimos a administração, porque nós detectamos que de 45 mil habitantes, nós temos 11 mil nordestinos aqui na cidade. Aí surgiu a homenagem pra esse povo guerreiro, batalhador, então venha curtir. Você que gosta da cultura nordestina, você vai ter tudo aqui. Barracas com comidas típicas, brinquedos infláveis gratuitos pra criançada, é uma festa pra família. Shows regionais o dia inteiro, forró, artesanato local, atrações itinerantes. Anota aí, dia 1, Tchacabum, dia 2, Arreio de Ouro, dia 8, Israel no Vaz. E pra encerrar, dia 9, Mano Walter, dia 1 e 2 de setembro, 7, 8, 9, a partir das 11 horas da manhã, aqui na área do Lazer do Trabalhador. Mais informações na página do Facebook, Festas e Tradições Nordestinas de Louveira. Cuida lá!